E dizem que no sétimo ano existe mudança. Poderá ser após estes sete anos que surja essa mudança. Por enquanto, continuamos com os Cantares ao Menino, organizado pelas gentes de Almerino. Recolhas da cultura tradicional portuguesa nesta época festiva, em que muitos ainda têm na memória alguns cânticos da parte dos seus avós, que se cantavam aqui fora da igreja após as três missas principais do Natal. Como sabeis, a missa do Nascimento de Cristo, que era a missa do Gal, conhecida como missa do Gal, a missa de São Silvestre, que era a missa do Ano Bom, da memória de Santa Maria, e depois a missa dos Reis, da Epifania do Senhor. E eram estas três missas que marcavam este ciclo natalício. Não temos tradição dos Reis, porque ela pouco tem representatividade dentro da nossa zona. Mas tem de todas as narrativas de Natal. E narrativas estas que marcam o que é o Nascimento de Jesus. Nós hoje, ao iniciarmos este encontro, não sei se o Sr. Padre José Bias está presente. Eu sei que ele tinha responsabilidades, mas penso que não. Mas dar, sem dúvida, a todos vós, um abraço muito forte das gentes de Almeirinho, um agradecimento muito grande de toda a comunidade almeirante que nos tem ajudado ao longo destes tempos. Também, sem dúvida, agradecer a quem os deu apoio, à Câmara Municipal de Almeirinho, à Junta de Freguesia, à Fundação de Foco Português, cujos representantes estão aqui presentes connosco, à Doutora Rita e ao Sr. António Porta. Também, sem dúvida, um abraço ao Jornal de Foco Português, que desde o primeiro momento da gentes de Almeirinho está conosco, à Rádio de Foco Português, e também, sem dúvida, ao Jornal Almeirinense, que está a fazer a gravação direta através do Facebook, da página do Almeirinense. Também, obrigado pelo vosso apoio, pelo vosso contributo, e pela ajuda, devido à difusão da cultura popular tradicional desta terra, desta matriz identitária. E, antes de começar este encontro, de louvar o menino, a nossa razão de festejar o seu aniversário. Eu gostava de partilhar com o vosso uma coisa que Deus nos põe no nosso caminho para nos provar também a nossa fé e para nos provar o nosso corpo. Desde o dia 12 de outubro, que vários elementos familiares e também um elemento que tem sempre ao nosso grupo, foram chamados para Junto do Pai. A sua missão nesta terra terminou e passou para Junto do Pai. Foram cinco pessoas muito próximas da gente de Almeirin, que, sem dúvida, deixam sempre um ambalo no coração de cada um. Queríamos iniciar esta atividade e tínhamos todos os dias que quem sai marcado, tínhamos o nosso encontro para prestar a última homenagem àqueles que partilham. Queria convosco partilhar a vida de silêncio por aqueles que partiram para Junto do Pai, mas cuja nossa fé acredita que eles continuam presentes no oito. a gente de Almeirin. Amém. 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 que foi colhida do cancioneiro Valmeirante de 1897. Esta antífona é uma antífona própria de tempo e advento, o tempo que vivemos neste momento. E depois passamos com o Anjos Gatai comigo, que tem a sua particularidade de que esta música tem autor, tem letra, foi conhecida. Em 1931, por padres do Sagrado Coração espanhóis que vieram para Portugal para o Seminário dos Olivais, de modo a poder regularizar a vida do clero, o padre Pico Pascal, que era musicólogo, compôs esta música. E com os panfletos, que eram espalhados pelas paróquias do norte a sul, houve um panfleto que o deschegou também ao menino. É claro que o povo era inculto, não sabia ler pausa. E então o que fez? Foi adaptando esta música à sua forma de cantar. Se ouvirmos esta música noutra região, ela tem origem também nesta região, mas naturalmente uma forma diferente de cantar. Nós temos esta forma diferente de batejana de cantar, mas se tiverem aí os nossos amigos da zona do Douro, o litoral, que é a sul, que é norte, qualquer mesmo da Barra Alta, podem poder cantar esta música, mas naturalmente ela estava à sua forma de cantar, a sua forma de viver. Por isso, estes panfletos, que no que esta igreja, ainda guarda um, de 1931, foram estendidos a todo o país. E em 1932, ouviu-se pela primeira vez uma missa do Galo na região de Coimbra, de Coimbra, e em 1935, já todo o Alentejo cantava esta música, com o canto do Alentejano. A seguir, o canto dos pastores, também recolhido do cancioneiro de Pedro Fernando Tomás, de 1918, que fez uma recolha exaustiva dos cânticos de raiz religiosa nesta zona do Ribatejo. E, por isso, apareceu o canto dos pastores. Não é mais nem menos do que o iniciar as narrativas do Natal. Após a oração, iremos então cantar o canto dos pastores. Senhora da Encargação, Mãe do Verde de Vida, deitais a Vossa bênção que eu vou por este caminho, à procura de salvação e do sacramento da vida. A escolhida do deserto é do deserto, Vida a noite do Natal no coral, Baixou o rúbido de Deus lá no céu, Tenho,ập estão no céu, Tenho, Quem é Maria, quem está em palha pequeno é o piqueiro, quem do Pique no Pai é, é José, quem é a graça dos povos é Jesus, quem quiser, quem é a graça dos povos é Jesus, quem é a graça dos povos é Jesus, quem é a graça dos povos é Jesus. O Natal de Almarim era um Natal simples, pouco havia, fazia-se alguns fritos e os presentes que eram dados não passavam daqueles que cabiam na meia que se punha na chaminé e que no outro dia de manhã se ia buscar. Umas vezes uma lareja, outras vezes uma romã e para aqueles que tinham um bocadinho mais, um pequeno peçado para apeteçar a boca. Mas a felicidade era total. Naquela noite sagrada revela essa noite, que é a noite legal. Uma mãe com filha em banho acaba sempre a chorar, por não saber o destino que Deus tem para lhe dar. Diga-te, vai-te embora ao topão da rima de medidade. Deixa dormir o Jesus um bocadinho e sossegar. A CIDADE NO BRASIL 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 Droga A CIDADE NO BRASIL Que justa uma Asábados A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O anjo não vai sentir, dai graça que eu não consigo, oh anjo vai dormir, oh anjo não vai sentir, oh anjo não vai sentir, dai graça que eu não consigo, oh anjo vai dormir. O anjo não vai ficar, não vai ficar, daí graça que eu não consigo, oh anjo não vai sentir, oh anjo vai dormir, oh anjo não vai sentir, dai graça que eu não consigo, oh anjo vai dormir. Amém. Amém. Amém.